Fala galera da Hunter Games, eu sou o Edu, e hoje uma classiqueira delícia dos jogos de luta, Rival Schools, sem enrolação vamos lá, é um jogo de luta galera em 3D, você escolhe a escola que você quer lutar né, eu vou com essa aqui e com esse cara aqui que é o professor né, o aluno professor, é uma escola, é um jogo de luta que é entre escolas né, aí ele conta a historinha que alguém sequestrou a mãe do Pax né, do protagonista, o azulzinho, e aí eles vão atrás de pistas e tal, e vão passando pelas escolas, é um jogo, isso é escola americana né, é um jogo de, apesar de ser da Capcom tem só 4 botões 2 soco, 2 chute, e tem um monte de colombinho né, tipo Mario vs Capcom assim, é uma mistura, olha, uma mistura de 3 jogos né, Mario vs Capcom, Street Fighter e The King, não tem como ser ruim né galera Oh meu Deus! A裝 Cannon 2, vai rodaку, cara! Comeva!!!! As magias é.. são bem daora, tipo Steam Fighter né? Dois Hadugans, uma Outro Sp격, do D Eighth A maioria né, tem o personagem convidado que é a Sakura né, também. Dá pra você dar umas... Os combinhos, tipo Marvel vs. Capcom. Não é tão fácil de fazer contra Marvel vs. Capcom, mas dá pra fazer. Esse personagem aí galera, o Choskei, ele é o melhor viu. Ele é uma espécie de Yori misturado com Akuma assim. Ele é pra ser o mais apelão mesmo. Galera, não é um jogo difícil né, mas se você quiser ver o final verdadeiro, é um pouco. Você não pode perder nenhum round né. Aí vem esse cara aí, que é o diretorzão né. É o cara responsável pelo... Essa é a escola dos bandidinhos, dos balandrinhos. O grande trunfo galera, desse jogo, a diferença assim, é esse golpe especial duplo né. Se você apertar o... Se tiver com duas magias ali embaixo ó, vai aparecer a carinha do... Ó. Aí você aperta o... Os dois botão juntos, o Choskei e o Choskei. Ele vai dar esse... Esse golpe duplo aí né. Então vai. E é o... O grande diferencial desse jogo para os outros né. Round 2. Em cada personagem é um golpe diferente. É uma combinação diferente né. No... No... No Goro, né? O que, no Tem Cruel do Bar Notangedo? Fala,рип! Legal,ssenite! Esse jogo apareceu, então... E a mina é a Akira Que é a líder baseada no Okio Tá na cara Precisa nem Isso aí galera É o diretorzão Você acha que é o responsável Mas depois ele revela que tem outro por trás Ele é bem apelão galera É uma fase de bônus Você não pode perder ela Então eu vou apelar Se você perder você não morre Mas você não pode perder para ter o melhor final Nossa já comecei bem Se você está lá na magia Tem uma chance de não De não perder Porque o golpe dele tira muito sangue É um round só E o seu tira muito pouco E ele vem para cima direto Ele quer nem saber Então eu vou apelar mesmo Sem perdão Nas questas Então toma Olha o sanguinho que vai galera E ele tira nada de sangue O melhor jeito é esse aqui Até lá mesmo Que dá umas bugadas E as vezes toma O raio do ganho Melhor jeito Esse raio aí é muito apelão Agora vem a escola dos esportistas Acho Não É os professores Esses daí também apelam galera Tem que tomar cuidado Começar a apelar muito Então eu vou ter que apelar também Esse carinha aí Não esse daí Esse é o Benimaru Tipo o Benimaruzinho O outro O velho Esse professor aí Tem os bons golpes do Ryu É igualzinho Olha lá Da Karuna mesmo Opa Ai Caguei agora Uau Aí vem a professorinha Professora gatinha Todo mundo teve uma professora Que era apaixonada galera Eu sei que vocês tiveram Pode Escrever no comentário A experiência de vocês E as meninas também Um professor gatão Vocês eram apaixonados Filha da mãe Na erra Nossa O sangue que foi Galera Putz Deus Me lasquei Agora Só na sorte Só um milagre Tá muito longe Ah não Que raiva Tem que continuar Com o Hadouken Essa professora Ela é muito difícil Galera Ela vem pra cima Com tudo Não vai Não vai Não sei se vai rolar Agora o verdadeiro final Ah o Esse aí é o É o Abatória final Aí ele Ele hipnotiza A amiguinha A Hinata A amiga deles Olha o Roberto Esse é brasileiro Ele hipnotiza Ele hipnotiza Ele hipnotiza Ela vira contra você Ai Hum Dei sorte Ai 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 Que erro bom! Calma! No meio da fuça! Nossa! Ah não, mano! Ai, que uma bela! Olha a mão atrás do outro! Não vai! Vem, até ela vai! Vamos ver se... Filha da mãe! Por assim não vai, né? Ai, agora deu! Filha da mãe, você está bem? Sim, eu estou bem. Filha da mãe. Quem? O irmão. O irmão. O irmão. O irmão. O irmão. O irmão. E a Pícara Sonhadora, a melhor de todos. A minha mãe. Agora é a treta final, óh. Ah, o que eu estou de coração? E esse personagem é bom hein galera Esse ai pra mim é o melhor personagem Trioi Ixi Tem vários gostos Ele é o professor de educação física Putz como são bons esses personagens ai Na baladinha overnight Esse aqui não precisa nem falar né Tem que apelar Ai meu Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar E aí Tem que pegar Onde tem que pegar Não Não dá para mudar Ah, esqueci de ser, até deixar a preta pra família resolver. Não! Então vai! Salvadora! Isso é um sangue gostoso, galera. Não! Ah, desculpe na hora! Olhe! Até matar com esse! É fogo, galera, é fogo! Nossa! Passar uma Jank Dabba ali! Levanta, meu! Nossa Então vai Defendeu em cima Caraca, mas o bicho é chato mesmo Vai, filha da mãe Na moleira Eu vou deixar Seu Frank É isso aí galera, agora sim Agora o verdadeiro final Para salvar a mamacita Perdoe seu papai que ele fez Saiu para comprar cigarro no voto Por que ele fez o que ele fez a minha faculdade Por que ele fez o que ele fez a minha faculdade Ainda se inscreva E agora a gente tem o Aqui em cima aliás Instagram Estamos crescendo Chique 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 boys Então vocês que não são inscritos Ainda lá no Instagram Procura lá Arroba Hunter Games Underline 80 Facil de achar Lá a gente vai botar Vídeo novo Lá vai avisar vocês Vai Botar as piadinhas lá De muitos dos games Dá pra gente se interagir melhor Lá também, tá galera? Então Muito obrigado mais uma vez Não se esqueça de se inscrever Quem já é inscrito merece um beijo no joelho E é isso aí Então galera, até a próxima Valeu Muito obrigado E tudo de bom Tchau Ahahah,そんなこと já Niphone vou帰adores Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri